Ter plantas em casa ou dentro do seu apartamento representa requinte, sofisticação e muito glamour, não é mesmo? Nos dias de hoje, as famosas urban jungle, as florestas urbanas estão em alta e continuam cada vez mais. As redes sociais vêm nos mostrando como as pessoas vêm decorando seus ambientes internos e externos com essas magníficas obras de arte da natureza, seja uma planta bastante comum ou uma planta mais rara. Mas o detalhe importantíssimo é que é necessário saber pelo menos as coisas mínimas, as básicas, para que você tenha sucesso com as suas plantas, quaisquer que sejam, na sua casa ou no seu apartamento. E eu, como um botânico no apartamento que sou, vou ensiná-los a cultivar qualquer tipo de planta com as ideias básicas da jardinagem. Vamos lá? A primeira dica se refere, obviamente, à escolha daquela planta que mexeu com o seu coração e que você quer cultivar na sua casa ou no seu apartamento, não é mesmo? Para tanto, procure-a em floriculturas, em gardens ou até mesmo em sites de venda pela internet. Lembrando sempre da procedência desses fornecedores, tá ok? Busque o nome popular da planta e, se possível, essencialmente, o nome científico. Isso vai gerar uma confiança muito grande na hora que você procurar dicas de cultivo dessa planta na internet ou até comigo pelo Instagram, por exemplo. Com o nome científico e popular em mãos, você vai para a segunda dica, que é a luminosidade adequada para a sua planta. Obviamente, cada tipo de planta depende de uma quantidade de luz. Existem plantas de sol pleno, plantas de meia sombra e plantas de sombra. É necessário que, na sua casa ou no seu apartamento, você tente reproduzir as condições desta planta na natureza, tá ok? Depois de adquirir a sua planta e colocá-la sob a iluminação adequada, é necessário verificar o substrato desta planta, a terra onde ela está plantada. Infelizmente, a maioria das terras e substratos de floriculturas e garden centers não são muito adequados, obviamente, porque a produção é em larga escala. Então, é necessário que você pesquise qual é o substrato adequado para essa planta que você quer ter na sua casa ou no seu apartamento, trocando esse substrato com bastante cuidado para não danificar as raízes. Após o replantio, vamos para a dica número 4, que se refere às regas. Elas são essenciais para que você mantenha a sua planta sempre linda e saudável. Já existe vídeo no canal de dicas de suculentas e várias outras plantas, mas, obviamente, cada tipo de planta pode depender de uma frequência de regas diferentes e é essencial que você acerte nesse ponto para que sua planta fique exuberante e cada vez mais magnífica. Depois, então, de plantar, regar, colocar num ambiente com a iluminação adequada, a gente não pode se esquecer de um detalhe. As plantas precisam de nutrientes. Obviamente, elas fazem fotossíntese e conseguem produzir sua própria matéria orgânica, porém, elas necessitam de sais minerais disponibilizados no substrato. Para tanto, é necessário fornecer para a sua planta, periodicamente, adubação. Adubação adequada. Cada tipo de planta, dependendo do seu fim, se você quer, por exemplo, uma folhagem ou uma planta que dá flores, o tipo de adubação é diferente. Tem vídeo no canal indicando algumas dicas de adubação para vocês, tá ok? Não se esqueçam de manter essa adubação frequente para aquelas plantas que realmente precisam disso. Siga sempre as recomendações das embalagens dos adubos. Nunca há mais, tá ok? Isso é pior para as plantas do que a falta de adubo, tá joia? Agora, uma dica extra. Preste atenção. Pode ser que, mesmo com todos os cuidados, alguma coisa saia errada, não é mesmo? E pode ser que você perca alguma planta ou que ela fique doente. Dessa forma, você tende a desistir. Não faça isso. Continue. Tenha perseverança. Com o tempo, você vai ter sucesso com plantas. Tenho certeza disso. Conte comigo para tirar todas as dúvidas que você tenha sobre identificação, adubação, regras. Estou sempre disponível, especialmente no Instagram, que nós vamos deixar aqui e também na descrição desse vídeo, tá ok? Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e de clicar lá naquele sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo no nosso canal. Lembre-se de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e, como eu disse, nos siga no Instagram, eu tiro muitas dúvidas por lá e sempre estou disponível. Às vezes atraso um pouquinho, mas sempre respondo, tá ok, pessoal? Lembre-se daquilo que eu sempre digo, presentei com plantas, elas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz. Um grande abraço para vocês! Um grande abraço para vocês! Um grande abraço para vocês!